É putaria toda hora Deu mole e arrastei pro bequim Ela gosta da tropa do homem Veio pra sentar pro Ramonzinho Fica de quatro aqui e o pet come-se Fazer direito te levo pra casa Quis me dar pro game vídeo de blocada Cheia de tesão, pé de tapa na cara Garota safada sentou na minha vara Rebolou por cima de mim Aí eu gozei, mas jogo em cima Eu te soco com muita pressão Prazer sou Ramon pra safadão Então joga esse abertão Que eu tô gostando, né? Você vai fumar do meu balão Enquanto eu te bato, né? Rebolou por cima de mim Aí eu gozei, mas jogo em cima Eu te soco com muita pressão Prazer sou Ramon pra safadão Então joga esse abertão Que eu tô gostando, né? Você vai fumar do meu balão Enquanto eu te bato, né? Só que me dá porque eu tava de blocada Cheia de tesão, pé de tapa na cara Garota safada sentou na minha vara Rebolou por cima de mim Aí eu gozei, mas jogo em cima Eu te soco com muita pressão Prazer sou Ramon pra safadão Então joga esse abertão Que eu tô gostando, né? Você vai fumar do meu balão Enquanto eu te bato, né? Uá, deixa o baile rolar Só com a esbraba do Luiz Gustavo Vint Não tem jeito É putaria toda hora Deu molho e arrasto pro bequim Ela gosta da tropa do homem Veio pra sentar pro Ramonzinho Fica de quarto aqui e o pai te come Se fazia direito, te levo pra casa Quis me dar pro game, pé de blocada Cheia de tesão, pé de tapa na cara Garota safada sentou na minha vara Rebolou por cima de mim Aí eu gozei, mas jogo em cima Eu te soco com muita pressão Prazer sou Ramon pra safadão Então joga esse abertão Que eu tô gostando, né? Você vai fumar do meu balão Enquanto eu te bato, né? Rebolou por cima de mim Aí eu gozei, mas jogo em cima Eu te soco com muita pressão Prazer sou Ramon pra safadão Então joga esse abertão Que eu tô gostando, né? Você vai fumar do meu balão Enquanto eu te bato, né? Só que me dá porque eu tava de blocada Cheia de tesão, pé de tapa na cara Garota safada senta na minha vara Gemendo bem alto, ela senta e não para Rebolou por cima de mim Aí eu gozei, mas jogo em cima Eu te soco com muita pressão Prazer sou Ramon pra safadão Então joga esse abertão Que eu tô gostando, né? Você vai fumar do meu balão Enquanto eu te bato, né?